E aí galera, boa tarde. São 13 horas. Hoje dia 19, do 4 de abril de 2015. Estamos aqui próximo a Recife, da cidade de Abreu Lima. Fica quase emendado aí com Recife praticamente. Peguei da BR-101 aqui e indo lá pra Goiânia. Continue em BR-101 por 50 quilômetros. Pronto, falou tudo, é isso aí que ela falou. Passa aqui, meu amigo, chupando gelo, mas tu tá com medo, frio do menino. Não pai, eu tô chupando, é pedra d'água. Meu Deus, eu tô velho. Quem cantava essa música aí? É o Crioto e o Robertinho? Ah não, é a Roberto Meirinho, né? Pedra d'água. Acho que essa é a música mais antiga que eu conheço na minha vida. Tinha uns 5 anos que tu lembra dessa música aí. A entrada aqui de Abreu Lima. Cheio de status, cheio de patrimônio histórico, linda, patrimônio histórico aí de Berguinho. Chupar gelo é bom pra tirar o sono também, sabia, galera? Você tá com sono aí de noite ou de dia. Isso aqui não é o meu caso, né? Eu comprei ele por nada. Bom pra tirar o sono. Chupar gelo, mascar chiclete de noite. Mascar paletinho de vente. Isso aí, os motoristas de ônibus usam muito isso aí. Ele faz uma movimentação, né? Na boca e daí sobe a oxigenação pro cérebro, pra cabeça. Daí não dá sono. Abre o Lima. Vou pegar o gelo, agora não dá de falar com vocês que eu tô chupando gelo. Vamos ver, né, paisagem. Deixa o meu gelo aqui. Passar no centrinho aqui de Abreu Lima. Aí vai estar completamente abandonado essa 101 aqui. E eu campo. Cada vez pior. Mas mais de 15 anos que eu passei, passo do mesmo jeito, cada vez pior. Isso. Como vocês podem notar, aqui pode tudo, assim, sabe? Em questão de fiscalização, de vigilância sanitária. Eu não sei, mas olha... Me olhem em comentário. Daqui a pouco eu tô me criticando, hein. Porque eles vendem tudo na rua. CD pirata, DVD, comida. Põe aí uma barraca com comida ali, arroz, feio. Eu invento. Carne. Carne crua, exposta, assim, no meio da rua, de qualquer jeito. Ele treme. Tá cultura, né? Eu digo isso, eu admiro isso. Não tem nada a conta. Cada um faz o que quer. Eu digo isso. Porque lá, no sul, na... Você tá lá. Eu sou livre. Se o cara pensar em botar um carrinho de comida ali, alguma coisa que fica... Carnes, poças, coisas. É 10 minutos, aí é preço. Não pode. É proibido. A fiscalização não diz. Olha, CD pirata. Isso aí, ó. Se você ficar lá em Curitiba, eu vi... Nem, olha, nem 10 minutos vendendo CD pirata parado, assim, no... Na Rússia, eu não é preço. E aqui é... Mais naturalidade. Tem concorrência enorme. Pra mim, tá bom. Desde que não roube, tá bom. Se eu não sei a origem desse troço, pra onde que vem e o dinheiro pra onde que vai. Hoje é domingo, aqui tá calmo. Mas isso aqui é... O fervo de semana. É que eles expõem, assim, ó. De qualquer jeito. De qualquer forma. Então, é... Comida, pode vender com o jeito que você quiser. Também come quem quiser, né? Tá bom. Tá trabalhando, tá bom. Meio que roubar, né? Mas temos um lugar aí que é muito porco, viu? Deus o livre. Tem um lugar nojento demais. Eu fui lá em... Tá lá em Garassu mesmo. Um dia de manhã, eu fui lá pra... Tomar um café. Procurar uma panificadora. Até tinha um carrinho lá. Daí tava um menino e uma mulher lá. Menino. Deu uns 13, 14 anos. Fui lá, rapaz. Cheguei. Já não fui muito. Acabando tanto que o melhor era o que tinha pra hoje. Aí, eu ia lá pegando o pão com a mão. Assim, sem nada na mão. Cortando. E pôndo uma caixa. Eu já achei anti-higênico, né? De repente, ele pega assim uma espinhona no rosto. Assim, e... Estourou. Limpou na camisinha. Continuou cortando o pão. Mas, rapaz, você até é louco. Que fato de higiene isso aí. Você pegando o pão. Eu falo... Oxe, 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 que frescura. Mas, isso não é frescura não. Mas, isso é porquice mesmo. Fale de higiene. Eu acho que frescura é essa. Falei, não. Só pelo fato de você estar pegando o pão com a mão. Já é uma porquice. Você me espreme uma espinha. Limpa na roupa. E continua cortando o pão de qualquer jeito. Com a mão assim. Sai guspindo de lá. Falei, que rapaz, eu nem vi isso aí, rapaz. Eu falo, eu já comi de tudo nessa vida. Mas, porquice é uma coisa, né? Quando você não vê, é uma coisa, meu cara. Quando você vê, é outra, né? Você não tá doido, rapaz. Troca mais porco. Pessoal, o pior trecho da viagem que foi, foi aqui na chegada em Recife. Nossa, terrível. Tomara que não aconteça nada na minha carga. Olha, o tamanho do paredão. Olha, é incrível, cara. Esse povo passa aqui. O cara compra uma carretinha. Porque o som não cabe no dedo do carro. Que top de corneta e alto-falante. E sai pra rua, tá andando com aquilo ali. É, né? É coisa de outro mundo mesmo, né? Sem noção mesmo, cara. E às vezes, em casa, não tem uma panela de pressão que preste. Mas o carro tem um som que arrebenta tudo que é lugar. Isso é muito característico dessa... Essa piazada, esses jovens novos, essas novas gerações. Essas gerações de uso de droga, de crack, isso aí não vai... Não vai chegar a ver ainda o que nós vamos ver. Tá se matando, é tudo. Valeu, galera. Vamos deixar o registro aí. Estamos bem devagarinho aqui. É 40, 50 por hora. O pau lá atrás. Curtindo a paisagem. De boa. Ele nunca veio pra cá. Estou indo devagarinho, muito buraco. Não dá pra... Pra correr, não dá pra nada aí. Mas vamos tá saindo aqui de Abreu Lima ali. Vamos pegar Igarassu. Uma das cidades aí mais antigas do país aí. E eu vou chupar gelo. Vou fazer um suquinho de foio. Vai que embora, carniça. O cara vem querendo passar, pô. Por baixo tem carreira, ó. Tchau, galera. Aqui tem muito, muito, muito transporte de Kombi, Vans, troço. Outra coisa que é raro você ver lá no Sul é isso aí. Claro, quem é bom, porque ajuda, né? Deve ser muito ruim o transporte de ônibus, então o pessoal usa isso. Lá pro Sul não tem mototax, não tem essas vans. Não tem nada disso. Valeu, galera. Bom domingo pra vocês. Estão quase chegando o cliente, hein? Um abraço. Meus que gelo gelado. Vou comprar um picolé daqui a pouco. Tchau.